Deixa um like, se inscreve no canal Aqui você vai ver 3 vídeos por dia Não vai perder, hein Vocês querem saber o que tá acontecendo com o Jay? O que tá acontecendo com o Jay? Efeito Samuel, rapaziada Eu? Explica Falou, explica Efeito Samuel Ele tá de boa no top Ele tá tendo efeito Samuel Eu não queria falar isso, mas infelizmente Jayzão não vai debutar, mano O soco? Eu vou falar, pô O Jay é um dos meus favoritos longe Disparado, por ser uma pessoa Que ia agregar muito no cenário do K-pop Por ser uma pessoa com, mano, um vocal diferente Uma coisa bem pop, que a gente não tem no K-pop Tá? Ele tem um American style, né Uma coisa que o Samuel também tinha E a Mnet não vai querer um bagulho desse Eu tenho certeza absoluta Absoluta Mas será? Mas pode ser No começo O Jay e o Samuel estão tendo a mesma caminhada No reality show Pior que é verdade Tiveram uma primeira aparição muito forte Com muita atitude Muita... Bem característica deles Entrou no top Entrou no top É... Aí tiveram a segunda apresentação Ok, bacana, show Mostrou que sabem fazer um negócio Aí nessa fase Sumiu E daí pra diante, fio É só ré Pô, mas a gente tem um exemplo desse A gente tem um exemplo desse Só que no reality feminino E em reality feminino é tudo diferente Que é a Some A Some é um exemplo da mesma coisa Ela começou muito forte Deu uma sumina dessa fase Só que ela se reerguiu Será que o Jay consegue Essa reerguida? Esse é o grande desafio dele, né? Entendeu? É, cada história é uma história, né? Esse é o desafio Eu acho que o que mais prejudica o Jay É uma coisa off-programa Que é muito importante Mas que não deveria ser Que é As fake news espalhadas por ele É bizarro como todos os dias na internet Você vê pessoas espalhando É muito fácil espalhar mentira, irmão É difícil ser streamer É muito difícil Então É Pô Cara A gente Eu vejo o tempo todo As pessoas achando que Ele é um cara merda E É bizarro como o Boys Planet A frase do programa se tornou Não acredite nos boatos Tá ligado? Não acredite nos boatos Não acredite nos boatos E tem um ponto Quase todo trainee tá falando isso Nas redes sociais Porque tá que foda, cara Conversa muito com Com o atual A gente tem que falar do ponto Que a gente sempre fala em toda CPI Eu acho que não tem como não falar Thor, o Jay tá no seu top? Sim Iago, o Jay tá no seu top? Sim TK, o Jay tá no seu top? Sim O Jay tá no meu top também Mari, eu sei que ele tá no seu top Mas você é a única aqui Que tem ele no top 1, provavelmente Nossa, que abalo Não, tudo bem É verdade É verdade É verdade Quando chegar Quando chegar na votação Que você só pode votar em uma pessoa Provavelmente o Jay não é Pra mim é o Gunwook, mano Gunwook tem que estar Ele tem que estar Esse ponto é muito importante O Gunwook é a geladeira? Ele é o tromboco? Três quartos? Ele é a cota Homem Hétero Super top Mas vamos aproveitar Pra falar sobre a caída de um membro E comparar com uma pessoa muito importante Eu acho que é um tópico muito específico Jesus É muito interessante Sua reflexão Sim, conversando com o Jesus do K-pop aqui O Matheus O Rui O Rui, ele sofre desse mesmo ponto Eu acho que o Rui ainda é pior O Rui Ele tá no top de muita gente Não diria todo mundo Mas muita gente Mas ele não é o primeiro de ninguém Eu digo mais Eu acho que o Jay Ele tá no meio da tabela de muita gente Cara, o Rui Ele tá Eu acho que ele é o nono lugar de muita gente Eu acho que muita gente sente O quanto que ele é foda O quanto que Ele precisa estar no grupo final Não que é uma obrigação Você bota em quem você quiser Mas Eu acho que o Rui A maior chance dele ficar de fora É exatamente por causa disso Porque Ele é o nono colocado de muita gente O oitavo colocado de muita gente A pessoa que tá no top de muita gente Mas não é o favorito O Rui é tipo o líder do newest Tá ligado? Vai todo mundo ficar triste Que ele não entrou Exato Mas eu acho que o Rui E o Rui e o Jay Uma compensação de quantas pessoas Tem eles no top 1 Eu acho que o Rui ganha O Rui ele tem mais chance De entrar como o main vocal do grupo Do que o Jay Eu acho que não Eu acho que quando começar A ser pique um de volta O Rui vai cair Eu também acho Eu acho que o Rui não debuta Eu acho que os dois caem Não O Jay cai também Mas eu acho O Jay pra mim Tipo assim Ele é uma incógnita na verdade Eu não sei se ele vai estar Na line up Não Assim Provavelmente Eu vou fazer minha parte E vou botar nele Entendeu? Mas assim Eu não sei se ele vai ficar Na line up Mas Eu ainda tenho esperança Que ele fique Inclusive A gente tava falando Sobre o Rui e o Jay Eu acho que um deles entra E um deles fica de fora Mas existe o caso De que o Tere Entre nenhum dos dois vem Tem essa opção O Tere Suba o suficiente Pra ser uma invoca Do grupo E o Rui E as pessoas Não votem no Rui Esse canal É uma tentativa De fazer você Conhecer o meu trabalho Lá na Twitch Então fica ligado Que a gente se esforça muito Pra que você chegue lá Tamo junto